É possível, sim, o Brasil ofertar uma educação de qualidade, uma educação que seja inclusiva, que permita a segurança alimentar dos nossos estudantes, que é isso que o Brasil tem de muito positivo e de muito importante para mostrar para o mundo inteiro. O G20 Brasil levou os ministros de Educação dos países-membros para uma visita especial. Como parte das atividades do Grupo de Trabalho de Educação nesta semana em Fortaleza, no Ceará, o Ministério da Educação do Brasil apresentou, em loco, boas práticas de políticas públicas brasileiras para as delegações das maiores economias do mundo. Nossa escola foi escolhida pelo projeto pedagógico. Então, para vocês terem uma ideia, ontem foi a seletiva estadual do Ceará Científico. Nossa escola estava, na final, em quatro categorias. Nós passamos para a estadual em três. Nós somos a única escola com o selo Escola Antirracista da nossa regional. Então, a gente tem destaque no Festival Alunos que Inspiram. Tem outros programas, como, por exemplo, o Seu Jovem, que está ali na frente. Então, assim, é o projeto pedagógico da escola que faz com que tenha sido escolhida para receber um evento tão importante como esse. Os estudantes e profissionais de educação da escola receberam os ministros do G20 e apresentaram a rotina da instituição, o perfil dos alunos e os cursos ofertados. As delegações deixaram registrados votos de uma educação mais equitativa e elogiaram a experiência inspiradora para levar as inovações na educação e nos processos de aprendizagem de seus países. A unidade escolar que se destaca por projetos sociais, pela empregabilidade, por inserção no mercado de trabalho, bons resultados de aprendizagem. Então, nós cremos que esse foi um dos motivos que fizeram com que o G20 voltasse a se olhar para a escola de MNK. A estrela da visita foi o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Alunos e ministros almoçaram lado a lado em uma oportunidade única de troca e intercâmbio de conhecimento. O cardápio foi tradicional e delicioso. Arroz, feijão, frango grelhado, farofa de cuscuz e legumes. O planejamento para receber as autoridades aqui na escola foi pensado exatamente mostrar a alimentação desses alunos, com a alimentação completa, uma alimentação balanceada, que tem o acompanhamento do nutricionista, mostrar que essa alimentação tem feito diferença na vida desses alunos. Uma criança ou um adolescente bem alimentado, ele vai ter um rendimento muito melhor. Música 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 Música